Sejam bem-vindos ao Gerais Podcast. Ô, Breno, mais um podcast, velho? Não, não, Léo. Esse é da Gerais. Aqui a gente quer bater um dedinho de prosa com gente que a gente sabe que é foda, que vai trazer história legal pra gente e que veste a mineiridade igual a gente tem muito orgulho de ser mineiro. Aqui a gente pode tomar uma cerveja descompromissado, pode tomar um café e pode conversar sobre o que quiser. Porque aqui a gente sabe que tem papo bom. É isso mesmo, são papos da Gerais... Papos Gerais com a gente da Gerais. O Gerais é um oferecimento da Bendizê, marca de moda com identidade mineira, da qual eu e Breno somos sócios. Se você não conhece, segue aí, arroba estilo Bendizê e bora conversar com a gente. O Léo falou que eu bebo demais, Léo. Cadê o cafezinho que você tava tomando agora e derramou nessa mesa toda? E você não põe não, né, cara? Ô, Lúcio, traz aí um pano pra nós aí. Cerveja? Mentira, bebo café pra caramba também. Galera, entra pra cá e vamos bater um papo com a gente, vai? Tchau. 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 Tchau.